Música O audiovisual era uma ferramenta muito potente para a gente poder se expressar, né? E eu, além de ser jovem, com uma vontade muito grande de falar muitas coisas, expressar o que eu sentia, eu tinha algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, né? Música 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 Música